Is it too necessary? Cause I'm this movie just your body Oh 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 So sorry Meio metro de ousadia Ela é a Inicida Oi gente, hoje eu tô aqui com a Letícia E eu tô falando um pouco alto porque eu não estou me ouvindo Ai, nossa Alguém tá provando de audição aqui? Porque provavelmente eu esteja agora Ai Hoje nós trouxemos esse fone mega florescente Pra fazer o desafio da leitura labial Muito vergonha de gritar Os vizinhos vão bater na porta Eu acho que você já conhece esse desafio Mas consiste em a pessoa colar com o fone E eu tento falar pra ela alguma coisa E ela vai ler meus lábios Você Gosta De baile, de favela De baile, de chuva Baile De favela Os menor, preparado Elisa Maria Elia Maria É baile de favela Baile de favela De favela Elisa Maria Eu tive que cantar pra você entender Nossa, tô doendo aqui Água benta aqui pra você tá foda Mas o que? Água benta pra você tá foda Aumenta a música o volume? Água benta Água benta Eu não tô me ouvindo Água benta pra você Pra mim Porque tá foda Porque tá foda Você tá me ouvindo? O que? Você tá me ouvindo Tá me ouvindo? Não tô ouvindo Calma Eu estou lendo O que que tá acontecendo? Você usou drogas? Se eu usei Drogas Drogas Se eu gritar muito Eu me escuto Eu também tô escutando Você curte Pikachu? Se eu o que? Curte Pikachu Se eu gosto Pikachu É, você gosta de Pikachu? Eu não tenho medo Pikachu Você tem medo do Pikachu? Se eu tenho medo Pikachu Medo? É medo? Por que eu teria medo do Pikachu? Você que disse Porque sim Você tá curtindo a música? Chá Que? Você tá curtindo a música? Conta no Itaú Vai cá Aú Você é um lobo? Você eu sou um lobo? Você não é guaxinim? Se eu não gosto de coxinha? Eu gosto de coxinha Você não é guaxinim? Eu não consigo pensar É muito confuso Cabelo Belo? Se eu Eu tô confusa Você não é guaxinim? Se eu fez xixi? Você Eu Você caga todo dia? Mostarda Mostarda Você caga todo dia? Pizza e ovo Meu Você tá com fome? Eles podem almoçar se você quiser Você caga Eu caio Eu caí Cagar? Você caga todo dia? Eu caguei Caguei Continua Socorro Roca Socorro Roca Socorro Socorro Você malha Barata Você malha Se eu A barra da calça Você malha Eu sou barraca Você malha Baile? Baile de favela Você malha Eu sou bailarina Por que? Leviosa É a música da Hermione Leviosa Leviosa Ai eu adoro essa música Você Eu Prefere Perfeito Perfeita Sim você treme muito Mais ou menos Treme Equilibrado Justin Gente Mamilo Mamiludo Mamilo Mamiludo 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 Just 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 Chique Jogue cabelo Justin Justin Mabiludo Você é Você Eu tenho Não Você é Eu tenho Você é Você tem Não Você tem Não Você é Eu tenho Você é Você tem Não Você tem Não Você é Eu tenho Você é Você tem Você Não Você 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 É Uma Uma Bicha louca Perdedora Bicha louca Perdedora Você é cigana Eu gosto Você é cigana Eu sou Eu danço Cigana Não Você me ama Eu minha mãe Você me ama Eu sou sua mãe Você me ama Eu sou sua mãe Eu e minha mãe Puta Então esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Dá o like aqui embaixo Like aqui Todo mundo tem Por que todo mundo que vai fazer vídeo tem que Não é só falar gente Deixa o like O que eu quero fazer Dá o like Dá o like aqui Se inscreve aqui E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Qualquer rede social minha é em visita Então você tem Mas você tem Você tem Você 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 tem Tchau 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 Tchau